E nesse vídeo, minha opinião, após dois meses com o recém-lançado S1 Active da Xiaomi, o modelo que veio para substituir a linha anterior Mi Watch. Na descrição tem o link de review dele, tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram. Para quem não conhece a história, a Xiaomi lançou lá em 2019, no final do ano, Xiaomi Mi Watch versão iOS, que eu tenho aqui, trouxe review para vocês, fantástico. Não saiu uma versão global desse modelo, infelizmente. Na sequência veio o Xiaomi Mi Watch Color, que é o primeiro dessa geração, o primeiro modelo dessa geração. No outro ano veio o Xiaomi Mi Watch Global, que nada mais é que o Color versão global, só mudou o nome. E agora eles lançaram essa versão aqui, o S1 Active, que é como se fosse aquele Xiaomi Watch Global 2, só que eles mudaram o nome de novo. Então cada ano eles colocam um nome diferente, mas é uma sequência. São produtos da mesma linhagem, da mesma família. Não estou dizendo que é o mesmo produto. É um produto totalmente novo, feito zero, vamos dizer assim, mas é da mesma linha. Por que esse produto aqui é tão interessante? Porque ele traz a mesma tela do irmão mais velho, do irmão mais caro, que é o Xiaomi S1 Global, que é bem mais caro e tem exatamente essa mesma tela. Claro, o acabamento lá é mais premium, é mais primoroso e tudo mais, mas custa mais caro. Então aqui você tem também um bom acabamento, não tão bom quanto lá, mas ainda assim é bom. E uma tela espetacular. Ele tem alguns defeitos que me incomodam muito, que na verdade nem precisariam ser defeitos, mas eu já comento com vocês. A tela, para quem não sabe, é uma tela AMOLED 60 Hz. É uma tela simplesmente fantástica. Uma tela muito top. Já comentei, até mil reais hoje é a melhor tela que existe no mercado. É uma tela que entrega muito. Entrega uma fluidez absurda. Para combinar com tudo isso, eles trouxeram as watch faces animadas, que deixam a experiência ainda mais interessante. Deixa eu pegar aqui uma watch face animada. Esse daqui é muito legal. Então é muito fluido, é muito agradável. Como falei, ele não tem acabamento tão bom quanto o modelo mais caro, o S1 Global, porém o acabamento ainda é bom. Você tem aqui esse aro em metal, esse arco aqui muito bonito, com algumas escritas e tal. Na lateral, botões em metal também de boa qualidade. Você tem aqui um material bem robusto, tipo ABS, que aguenta pancada. É muito legal. Saída de som para chamadas e tudo mais. Microfone, aqui embaixo ele tem uma textura muito agradável. Sensor de batimento oxímetro, regamento magnético, carga sem fio somente no S1 Global. Você tem aqui a pulseira removível. A pulseira tem uma excelente qualidade. O passador é duplo. O fecho é de metal. Então é um produto que entrega bons materiais, um excelente acabamento, tudo muito bem encaixado, sem rebarba, sem nada de errado. Eu gosto da pulseira, que ela é bem flexível, bem agradável. Com o produto do Pulse, você tem aqui um produto realmente muito agradável na questão do conforto e da ergonomia. Como ele é mais leve que a versão mais cara, o S1 Global, você tem aqui um produto um pouco mais confortável no geral. Ele é bem confortável, bem agradável. A ergonomia eu acho muito próxima da versão mais cara. São bem ergonômicos os dois modelos, realmente muito bons. E entra a questão da tela, que é simplesmente fantástica. Eu te digo que é melhor até que uma tela de relógios mais caros do que R$1.000. Então é uma tela muito, muito top. Mostrando rapidamente o sistema para vocês. A ração para baixo aqui você tem a parte de notificações, que é muito organizada, muito legal. Claro, não dá para responder notificações. Nessa parte, a Huawei está na frente com os lançamentos recentes. Para cima você tem os atalhos, tem bastante coisa aqui. Para o lado, os cartões é personalizável, você monta do jeito que você quiser. Isso aqui é muito top. Apertar o botão de baixo você acessa os modos de atividade difícil. São mais 100 modos com GPS e 5 ATM. Apertar o botão de cima você acessa todas as funções. Aqui no centro tem as watch faces. Tem muita opção legal para baixar, tem muita opção com animação, tem opção com personalização. Tem opção para colocar sua foto, então é bem legal. Apertar o botão de cima você acessa todas as funções. Aí tem a parte de batimento, oxímetro, monitoramento automático do oxigênio no sangue, 24 horas por dia, o batimento também, monitoramento avançado do sono, monitoramento do estresse. Alexa, monitoramento do ciclo para mulheres. Aqui o controle da música com o controle do volume e também o nome da música. Infelizmente não tem memória interna para músicas. NFC, eu já vou comentar essa questão. A parte de chamadas, fazer chamadas e tal, respeitar chamadas. E a parte aqui de cronômetro, timer, a parte de bússola, a parte de configurações que é bem legal também. Tem Wi-Fi, dá para conectar um fone Bluetooth para atender uma chamada. Porque tem Wi-Fi. E aí entra aquela questão comentada no começo, que é um ponto negativo ou pontos negativos desse modelo. A versão chinesa desse modelo que eu testei, tem review aqui no canal, tem a loja de apps. Você pode baixar apps nele. Bom, voltando ao assunto, deixa eu fazer um corte aqui. Mas falando da questão dos apps. Lá na China, então, você tem a versão que dá para instalar apps. Apps de streaming de música, até por isso dá para conectar fone Bluetooth aqui e outros apps também. Para cá, infelizmente, não veio. E também a questão do NFC, que na Europa está funcionando com Mastercard. Para o Brasil, não veio também. Então, é um produto que tem muito mais funções a oferecer, mas que para a gente, infelizmente, as funções não estão disponíveis. No caso, a Huawei já correu um pouco atrás disso. Você tem o Huawei Fit 2, a hora que lançou, ele já tem a loja de apps para você baixar apps. Ah, vá. Já tem a loja para você baixar os seus apps. Então, nesse quesito, a Xiaomi está um pouco atrás, pelo menos aqui para a gente, pelo menos para o Brasil. Questão de bateria e certificação. É um modelo que traz a certificação de 5M, dá para nadar à vontade. Bateria até 12 dias de bateria. Vale a pena ou não vale a pena? Sendo que hoje, no mercado, você tem o Huawei Watch Fit 2, que, na minha opinião, é superior. Se você não gosta do Fit 2, se você não quer, por exemplo, ter as funções de memória interna para músicas, apps, esse tipo de coisa para você não é relevante, ou você não gosta do Fit 2, sim, o S1 Active pode ser uma boa alternativa. Mas, se não, o Fit 2, com certeza, é a melhor opção do mercado hoje. É isso, está aí a opinião, produto legal, mas, infelizmente, hoje surgiu o Fit 2, que é um produto superior. Na descrição tem o link de review, tem o link de compra, fico por aqui e até o próximo vídeo.